Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Peço desculpa se ficar aparecendo algum barulho de ventinho aí o ar-condicionado que eu botei aqui em cima, porque, meu Deus do céu, o calor aqui está extremo. Então hoje eu trouxe aqui um vídeo com produtos acabados. Eu não sei o que é mais difícil, né, pra Milena Dominique, se é acabar com produto de cabelo ou acabar com perfume, porque assim, são duas paixões. Então são duas coisas que eu tenho muito aqui em casa, né? E vamos lá começar. Tem produto de dermo, tem shampoo, tem condicionador, tem um bocado de coisa aqui, tá? Então eu vou começar aqui falando desse levin da Euseve, o Cicatre Renove, que o meu eu espremi tanto, mas tanto que ele chega a se abrir aqui na lateral. Ele começou a sair até por aqui, ó. Ainda tem aqui um restinho. Então ele é um produto, assim, que é muito bom, muito cheiroso. Ele traz, assim, um sensorial de bálsamo, sabe? De um levin que traz aquele efeito, assim, muito... é um efeito, assim, muito siliconado. Então ele é um produto muito bom pra você que faz uso de fonte de calor, pra você que quer deixar o cabelo secar natural. Então ele vem com 50ml, tá custando uma média de 15 reais se você comprar caro, né? Mas você encontra por 11, 12. Então é um produto, assim, que é muito bom. Eu só não vou comprar porque, realmente, eu tenho muito levin, mas, assim, é um levin que eu já comprei várias e várias vezes, tá? Então fica aí de dica pra você. Próximo produto aqui é uma amostrinha que ela usa, me mandou, que é esse aqui, o Banila Zero. Ele é um cleansing balm. Ele é um cleansing balm que ele tem a textura de cleansing balm normal. Acho que ainda tem um restinho aqui pra mostrar pra vocês. É o que ele parece, aquela, uma pulmadinha, assim, um negócio assim, mais transparente, né? E ele é um produto que tem um cheiro de menta, sabe? Então ele traz toda a sensação de refrescância na hora de tirar sua maquiagem, seu protetor solar. Então, assim, eu gostei muito. Realmente, é um produto que eu fiquei querendo porque ele traz aquele sensorial, assim, pra quem tem a pele muito oleosa, especialmente agora no verão, gosta, né? Geralmente gosta de passar um sabonete ou, por exemplo, um cleansing balm, um produto de limpeza, e sentir depois aquela sensação de pele sequinha. Então esse aqui realmente traz a sensação de pele sequinha. Eu tenho o tamanho normal desse aqui, sendo que é o rosa. Ele tem uma textura, assim, ele tem um sensorial mais hidratante ali no enxágue. Mas esse aqui, quando você enxágue, você sente assim, nossa, limpou tudo, tirou tudo daqui de dentro da minha pele. Então realmente é um produto muito bom. Eu deixo de recomendação pra vocês qualquer cleansing balm ou cleansing oil que vocês tenham acesso, mais barato e tal. Porque, assim, realmente são produtos que fazem toda a diferença ali na limpeza da pele, no ritual de skincare. Porque eles retiram, assim, no mais profundo lá dos poros, os produtos, né, de make e também protetor solar. Protetor solar, lembrando que protetor solar não sai totalmente só com sabonete, tá? Então é importante você ter um produto desse. Não digo especificamente esse, mas qualquer um outro que você tenha um acesso, assim, que seja mais barato, tá? Próximo produto aqui, gente, assim, só dá pra usar acho que em uma ou duas vezes. E, assim, quando vai acabando, quando tá pra acabar algum perfume meu, que é coisa rara, né, eu vou e coloco ele mais pra trás. E vou usando outros. Parece que, sei lá, eu fico com pena. Então esse aqui é o Chloé. É um dos perfumes da minha vida, né, acho que é o único perfume que eu sequei mesmo. Um dos poucos que eu já sequei. Eu já sequei Light Blue, já sequei esse aqui, já sequei o Coco Mademoiselle do Grande. E tem o outro ali. Então, assim, esse perfume é muito bom. Ele é caríssimo, ele está muito caro. Mas é um perfume, gente do céu, muito bom. É um cheiro de rosa, mas não é um cheiro de rosa de cemitério, sabe? De flor de cemitério. É um cheiro do talo da rosa, né? Um cheiro mais verde até. Então, assim, é um perfume que quebrou o meu paradigma mesmo de achar que eu só gostava de perfume doce. Então, quando eu conheci esse produto aqui, nossa, me apaixonei na hora. Esse aqui eu comprei de uma amiga, já. E ele vai ficando, assim, feinho, né? Mas tem gente que limpa, sabe como limpar a pasta, tipo, pasta de dente e tal. Ele fica mais bonitinho. Então, assim, é um perfume maravilhoso e eu tenho backup, né? Claro, tenho várias versões do Chloe. Tenho esse, tenho aquele verdinho que, assim, o meu está acabando também. Mas eu tenho um do grande e não é fabricado, não é mais comercializado no Brasil, o verdinho, né? Hoje em dia eles até fizeram uma reformulação, mas não tem muito a ver com aquela versão antiga, aquele cheirinho de limão, não. E o próximo produto aqui, no caso, é um perfume também que, assim, já está no fim do finalzinho, gente. É um absurdo também que não é comercializado mais no Brasil. Esse aqui é o Burberry British Rhythm. Eu nem sei pronunciar, tá? É da Burberry. Aquela marca, assim, muito, muito chique. E, nossa, eu sou apaixonada por esse cheiro, gente. Apaixonada. Ele tem, assim, tudo que eu gosto. Ele tem um toque doce, mas não é doce gourmand, sabe? Ele é um perfume... Eu acho, assim, eu acho ele um pouco forte, mas ele não é tão forte. Quando ele assenta, assim, ele fica bem suave. Eu é tanto que nunca... Meu Deus. Quase que não sai. Nossa, ele tem um cheiro muito gostoso. Ele tem um cheiro, assim, que lembra um pouco lavanda, sabe? É lavanda, cumaru, que é aquele toque levemente amendoado, um pouco de baunilha. Não sei agora de cabeça as notas, mas, assim, eu amo tanto esse perfume. Amo tanto. E, assim, é um dos perfumes, assim, que quando eu vou usar, eu faço assim, meu Deus, hoje eu vou usar o quê? Pra qualquer ocasião, eu posso fechar os olhos e usar esse perfume aqui. É um perfume assinatura. Hoje em dia aqui no Brasil só vende do floral, a versão floral, que, inclusive, eu não gosto. Mas esse aqui, nossa, tradicional, é tudo de bom. E tem um que é bem parecido, que é o Circo, né? Lá da Granada. Eu já tinha favoritado esse perfume aqui algumas vezes e ele realmente é bem parecido, sendo que bem mais fresco, mais alcoólico, sabe? Esse aqui eu sinto ele mais forte, mais denso. E, assim, é a certeza de você... De onde você passar, a pessoa vai dizer, meu Deus, que cheiro é esse? É o Burberry. E aí eu tenho um outro desse que tá aqui também, ó, já, assim, acabando. Então, eu até parei mais de usar, porque eu nem sei onde é que eu vou comprar esse perfume. Vou tentar aí nos grupos do Facebook, né? Pra ver se alguém tem. É, vamos lá. Próximo produto aqui, ele é um shampoo, que é o Bonacure Color Freeze. Eu acho que eu nunca mostrei esse produto pra vocês. Ele vivia lá no meu box e aí eu usei, usei, usei. Desde a época que eu tinha o cabelo bem progressivado. Demorou muito pra acabar. Ele vem com pH de 4,5, mas, assim, eu lembro que não era um shampoo que eu gostava na época da progressiva. Por quê? Ele é um shampoo mais ácido, então não é aquele shampoo que super abre as cutículas, né? E eu gostava muito de shampoo que abria muito as cutículas quando eu usava progressiva. Então, esse aqui, geralmente, não era o primeiro, assim, que eu pegava, sabe? Especialmente quando meu cabelo tava muito oleoso. Geralmente, eu passava um antes e depois passava esse. Então, assim, ele demorou muito pra acabar. É um produto, assim, que eu indico, realmente, pra quem faz uso de coloração. Hoje em dia, com certeza, assim, é um produto que dá mais certo no meu cabelo, sabe? Porque, hoje em dia, eu prefiro os shampoos com pH mais baixo do que aqueles, né, super alcalinos. Então, esse aqui, realmente, é um produto bom, mas eu não recompraria pelo tanto de produto que eu tenho, tá? Só por causa disso. O próximo aqui, que tá assim, gente, só dá pra usar, acho que eles estão na cabeça do meu marido. Que no meu cabelo nem dá mais, que é o Eu Serve Hidra Detox. Eu sempre favorito esse produto aqui, né, gente? Então, é um shampoo, assim, pra mim é um shampoo coringa, é um shampoo detox, sabe? Então, ele tem extrato aqui de algas marinhas. Ele traz um toque de frescor no couro cabeludo. Ele limpa bem o cabelo sem ressecar. E eu já tenho um backup dele que tá ali embaixo. Eu mostrei pra vocês no vídeo de tour. Eu já vou abrir, já vou colocar lá. Porque, assim, quando meu cabelo tá muito sujo, muito sujo, assim, é, tipo, passei vários dias, fiz escova e aí ao longo dos dias eu fui colocando óleo. Eu sempre vou colocando óleo ao longo dos dias, né? Então, aí, quando meu cabelo tá bem sujinho, eu passo a primeira demão dele, por exemplo. Eu passo a primeira demão dele e, na sequência, eu uso um derco, sabe? Algum shampoo realmente de tratamento. Porque ele é um shampoo de tratamento, sim, mas, assim, é um tratamento mais fraquinho. Mas é um shampoo que é muito bom ao que ele se propõe. Então, ele realmente limpa sem ressecar do couro cabeludo até as pontas. Eu acho que ele cumpre super com a proposta dele de ser um shampoo detox e melhor, né? Que ele não resseca. Porque acho que a indústria meio que confunde aí shampoo detox com shampoo anti-resíduos. Inclusive, já fiz um vídeo aqui sobre esses tipos de shampoo. Shampoo Kelant, shampoo detox, nananana. Eu vou deixar aqui o link pra você. Próximo produto aqui que acabou foi esse sabonete íntimo aqui da Instance, da Eudora. E eu lembro, assim, que já demorou tanto pra acabar esse produto. Porque eu não gostava dele. Realmente é um produto que eu não gosto. Sei lá, ele tem uma textura estranha. Ele ficou bem ralo depois. E ele tinha um cheiro, assim, que eu não gostava tanto. É um cheiro de fruta germelha, mas depois ficou meio ruim, sabe? Então, assim, desde que eu usei ele pela primeira vez, eu não gostei. E realmente custou acabar. Realmente é um produto que eu não vou voltar a comprar. Eu nem sei se ainda vende, né? Mas fica aí de dica pra vocês. Eu prefiro o Dermacidia. Eu prefiro o da Fascinatis, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de tour também. Acho que é que eles fazem um efeito, assim, mais refrescante até, sabe? Muito bons. O próximo aqui é o sabonete líquido Giovanna Baby. Esse aqui é desse ursinho aí. Sei lá que bicho é esse mergulhando aqui. Então, ele chama Mergulhando na Máscara Espuma de Sabonete Líquido. Ele tem um cheiro muito gostoso, gente. Giovanna Baby, né? Quase todos os cheiros são muito bons. Ai, meu Deus, muito bons. E ele tem um cheiro que lembra mais aquela linha azulzinha, né? Lembraria mais o perfume azulzinho. Que é bem gostoso. É um cheiro, assim, de íris, né? Com meio que lavanda, etc. Então, realmente, é muito bom. Vou fazer aqui que é da cabeça aos pés. Eu gosto muito desse produto de bebê pra usar no corpo. Eu não uso no rosto, não, tá? Porque o pH é 7, né? É um pH bem alto. Então, é um produtinho, assim, que eu achei bem gostoso. Se você tem neném em casa, né? Acho que é muito bom. Próximo aqui é o Norma Derme. Essa bichinadinha aqui. Que eu lembro que eu comprei esse produto aqui em 2020. Aí, assim, eu me apaixonei por ele. Eu já usava a outra versão. Esse aqui é o Norma Derme Fetal Solution. Porque tem um que é mais clarinho que esse, né? Esse aqui, ele é bem melhor do que aquele. Ele tem um extrato, assim, como se fosse de hortelã, sabe? Deixa a pele, assim, muito, muito refrescada. E também traz um sensorial de pele mais sequinha. Eu gosto... Então, assim, eu gosto muito dele. Mas ele não deixa aquela sensação de pele repuxando. Como, por exemplo, tem muitos produtos anti-acne que deixa a sensação, assim, repuxando, né? Aquele... Um laranjinha que eu uso, que eu esqueci o nome. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui a imagem dele. É que ele deixa, assim, a pele rangendo. Mas esse aqui, não. Esse aqui, eu comprei uma bisnaga pra testar. E aí, depois, eu comprei o grande, né? Que é esse aqui. Então, assim, esse aqui ainda tá pela metade. É um produto que tem um rendimento, assim, extraordinário. E, com certeza, acabou o resto da minha vida. Enquanto ele existir, com certeza, é um produto que eu vou ter. O próximo aqui é um produto que eu até coloquei água. Que é esse sabonetro líquido Leite de Balbá, da The Body Shop. Esse aqui, ele tem, assim, um dos cheiros mais suaves da The Body Shop, tá? Então, é ideal pra dar de presente. Inclusive, esse aqui eu ganhei de presente no final do ano, de 2020 pra 2021. Então, eu gostei bastante dele. Muito, muito mesmo. E ele é um sabonete líquido que não resseca a pele. Mas também não deixa sensorial, assim, oleoso, sabe? The Body Shop é uma marca que eu gosto muito e vale muito a pena. Esse aqui tem Leite de Balbá. Então, gostei muito desse produto. Dependendo do preço que eu encontrar ainda, assim, acho que uns 30 reais eu pagaria nele. Acho que mais que isso, acho que fica muito caro, né? Próximo produto aqui também é um sabonete. Que é esse aqui, Love Beauty and Planet. Esse aqui eu comprei na Black Friday do ano de 2020, lá na Drogazil. Acho que foi na Drogazil. Ele tava saindo por 10 reais e foi 12 reais. Então, é um produto, gente, ele vem em 300ml. Esse produto demorou tanto pra acabar. Ele tem um cheiro tão bom. Tão bom. Ele não tem cheiro de rosas, não, sabe? Ele tem um cheiro floralzinho, mas é um floral mais adocicado. Então, é um produto que se você encontrar por esse preço, acho que vale muito. O preço dele cheio, 18, 19, 20 reais. Realmente eu não pagaria. Ele vem com manteiga de murumuru e rosas. É um produto bem suave, assim, que não resseca nada pro corpo, tá? Não é pro rosto, não. Próximo produto aqui é Scala Banana e Bakuri. Esse aqui era o shampoo. É, eu teve muitos, muitos e muitas duplas de shampoo e condicionador da Scala, quando eu tinha um cabelo muito progressivado. Hoje em dia não dá mais certo, nem adianta, tanto shampoo quanto condicionador. Condicionador, assim, é muito, é, como é, aguadinho, sabe? Mas, e o shampoo são muito limpantes. Então, realmente seriam a dupla, umas duplas que não funcionariam no meu cabelo. Mais esses aqui, né? Mas eu gostava muito, num cheiro bem gostoso. Eu gostava muito quando eu tinha progressiva, porque meu couro cabeludo era bem oleoso. Esse shampoo aqui era um shampoo transparente. Então, assim, eu sentia que ele era bem limpante. Eu adorava, adorava, gente, shampoo bem limpante. Assim como eu gostava desse aqui também, o Scala Óleo de Coco. Que, assim, óleo de coco eu não sentia nada. Era um shampoo, assim, que eu sentia quase que um anti-resíduo, sabe? E eu amava, porque eu amava esse tipo de shampoo. Então, assim, com certeza são produtos que eu não vou voltar a comprar, né? Assim, não vou dizer pra você que, nossa, não presta, não sei o quê. Mas, pela questão do meu cabelo, hoje em dia, ser mais seco, ressecado, realmente não funciona. O próximo aqui, que com certeza nunca mais vai ver o meu dinheiro, é esse aqui. O Seda Boom Liberado. Esse produto aqui diz que vem com depantenol, mais óleo de coco, mais gente. É um shampoo anti-resíduos. Então, assim, especialmente na transição capilar, não dá certo. Ele vem dizendo que é para uma limpeza delicada dos fios, pelo amor de Deus, né, gente? Então, ele é indicado para cachos e crespos, mas não é um shampoo, assim, que eu indico pra nenhuma das pessoas que tem esses tipos de cabelo, sabe? Ele realmente não vem aqui. Ele não vem com sulfato forte. Mas, menino, ele vem, assim, com um poder de limpeza tão forte, tão forte que ele tem aqui. Eu acho que tem uns três ou quatro tipos de surfactantes muito fortes, sabe? E que vem, assim, em grande quantidade, que realmente não dá certo. Tem coca meio do próprio Bethany aqui, logo no começo da composição, mas realmente não funciona. Não dá certo. Próximo aqui é um produto que tá assim. Eu já até coloquei de cabeça pra baixo lá no box, que é o Detox da Raiz, Red & Show, da Shampoo. Shampoo é uma coisa que a gente usa muito, né? E eu, particularmente, uso muito o cabelo grande. Então, esse produto aqui, gente, ele é maravilhoso. Deixa a cabeça bem fresquinha. É muito bom pra quem tem cacho, pra quem tem cabelo oleoso, ou pra quem tem o couro cabeludo seco também, que é o meu caso, sabe? Então, ele é um produto que eu acho de muita qualidade, um produto de mercado, que, assim, eu vou voltar a comprar depois que eu der uma amenizada aqui, uma diminuída nos shampoos que eu tenho aqui em casa. Mas, realmente, é aquele shampoo que eu acho que, na minha opinião, a pessoa que tem o cabelo progressivado, que geralmente tem o cabelo muito oleoso, não pode deixar de usar. Então, ele é muito, muito gostoso mesmo. Ele tem, assim, um tratamento de fazer um Detox na raiz, uma limpeza, sabe? Ele vem com carbonato de zinc, que ajuda a trazer esse equilíbrio aí da oleosidade também. Então, realmente, é um produto que vale muito a pena. E, em último lugar, eu acho que ele é o último, é esse aqui, o Nioxin 3, gente. Que, assim, tava no finalzinho, no finalzinho, aí eu disse, não, vou terminar de usar. Ele é aquele condicionador que trata muito o couro cabeludo. Eu usei muito quando eu tinha progressiva, quando eu tive a grande queda, né? Lá devido à progressiva, que vocês sabem. Então, esse aqui é o 3. Ele deixa a cabeça muito gelada. Eu lembro que, assim, meu Deus, era a época de inverno. Eu falava, ah, não acredito que eu já tenho que usar esse condicionador. Então, assim, eu usava dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então, usava em conjunto com o shampoo. Porque, assim, na época, o shampoo, eu acho que eu usava o 4. E os shampoos, geralmente, são todos muito limpantes, muito. Então, se o couro cabeludo não é tão oleoso, eu recomendo que você não use. Ou, então, assim, se o couro cabeludo é oleoso, o resto é seco, passe só na raiz mesmo. Nem desça pro comprimento. Porque, realmente, é um shampoo. São shampoos que limpam bastante. Tanto é tanto que eu desapeguei aí da minha linha 4. Eu acho que eu dei pra minha vizinha Daisy. É. Então, esse produto aqui, ele ajuda demais. Então, ele ajuda a fazer nascer novos cabelos. Porque ele dá aquela gelada no couro cabeludo, né? Que eu já expliquei pra vocês. Esse princípio aí, que quando o couro cabeludo fica gelado. Então, automaticamente, o corpo, ele aumenta a circulação daquele local. Pra poder voltar à normalidade. Pra poder voltar à temperatura normal. Então, é aí onde a gente tem, né? Um maior aporte sanguíneo pro couro cabeludo. Isso favorece muito o nascimento de novos fios, né? Então, ele ajudou demais. Ele contém aqui vários fermentos na composição. Que ajudam a regular ali essa bioflora. Evitando aí a presença de fungos indesejados. Então, a maioria que vem aqui são fungos. É Saccharomyces, se eu não me engano, é fungo. E aí, são fungos que, assim, são do bem, né? Então, eles vão combater os fungos ruins. Então, naquela época, eu tava, assim, com Seborrel. Então, foi um produto que me ajudou muito. Eu não vou comprar mais. Porque, realmente, agora não convém. Eu não tô passando por aquele tipo de problema, né? De couro cabeludo extremamente oleoso. O meu couro cabeludo ficou muito oleoso. Porque foi um dano no folículo. E aí, como forma, realmente, de expulsar essa química. O corpo fica mandando mais oleosidade, sabe? Então, realmente, foi um produto que me ajudou bastante naquela época. E que eu deixo em recomendação. Caso você esteja passando por tudo isso que eu tô falando aqui no vídeo. Tá bom? Pronto. Então, até agora, foi isso, gente. Aqui, de produtos acabados. À medida que for passando o tempo, né? Eu vou guardando aqui os... Acho que... É, eu vou guardando as embalagens. Depois eu trago pra vocês. E me conta aí. O que é que acabou na tua casa? Um produto, assim, que acabou. E que, realmente, você vai comprar. Ou aquele que, realmente, acabou. Você deu. Graças a Deus que acabou. Se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva. Que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.